Olha o quarto bola aí de novo, quarta de qualquer panela em Daraújo, pelas quebradas na esquerda vem Tony Patão, viu o Lopes maravilha, livrinho, livrinho, bolou, bolou, bolou pra Tavares, cheguinho na meia, vai, 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 mais, vaguinho, lançado, perdeu o monstro, apontou, atirou, vai fora, que que é isso, que que é isso, garote? No gramado da MPPSM, Bopi Bola, oferecimento Furnas, a energia que funciona o Brasil, Oi, TV, HD, internet, dentro e fora de casa, e Roma Fiat, Fiat Zero Kilômetro, é na Roma Fiat, www.romafiat.com.br Brasil, meu Brasil brasileiro, meu bolato isoneiro Mimbo, muita gente viajando, o feriadão chegando, Páscoa, é chocolate pra todo mundo, Feliz Páscoa Feliz Páscoa Araújo Só quem ganha chocolate aqui é o Páscoa Araújo E o Palmeiras também, né Aqui não é Fox Esporte, aqui é um programa do Rio É, mas tem muita gente em São Paulo, Tony Platão Eu gostaria que você dissesse Ainda mais agora na Bradesco Esporte FM, que a gente estreia na próxima segunda-feira E não deixa você falar, não Esse programa que forma cidadão Forma, desde 2002 Então eu te pergunto, pra esse cidadão que agora te ouve Qual pra você o significado mais profundo da Páscoa? Da Páscoa é comer chocolate Que? Aí não Eu quero chocolate Mas qual o significado, eu te pergunto pra você, Tony Platão Qual é o real significado, hoje em dia, do Natal, Tony Platão? Ninguém celebra mais o nascimento de um menino Jesus É verdade Chocolate Infelizmente as festas católicas, principalmente, eu não sei as outras As judias, eu garanto que não Se tornaram festivais do consumo Exatamente Do mundo consumista, capitalista, chauvinista Você pergunta pra qualquer criança, o que é Páscoa? É quando eu ganho chocolate, não é? E o Natal? É quando eu ganho o presente do Papai Noel É verdade Sabe por que o coelho da Páscoa é o coelho da Páscoa? Por quê? Porque ele é o símbolo da Páscoa É, ele é o símbolo da fertilidade É o renascimento Fertilidade 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 É a idade Muito bem, e essa Páscoa não vamos receber, né? Como normalmente acontece já há 12 anos Apresenta o nosso convidado, o coelhinho da Páscoa Não vai comparecer no programa E o ovo, e o ovo, você sabe por quê? Você quer o ovo? Porque o ovo Ele representa o surgimento da vida e a origem do mundo Ovo é nascimento, é vida É, mas vem do ovo mesmo, né? Então o Papa, o coelho, porque o coelho não põe ovo, né? Não Mas a vida vem do ovo, né? Mas o coelho tem ovos Agora eu ganhei um, você quer meu ovo? Você tem dois ovos aí? Eu ganhei um Oi Que nojo, né? Como você ganhou onde tem? Porta, vai, mas esse ovo tá cabeludo Ganhou um ovo, é o cara da monobola, é isso? Olha só, no oferecimento Furnas A energia que impulsiona o Brasil Oi TV, HD, internet dentro e fora da sua casa Oi Roma Fiat, Fiat, zero quilômetro, é na Roma Fiat Roma Fiat ponto com ponto BR Roma Fiat ponto com ponto BR Tá começando mais um pop e bola Reta final aqui na MPB FM, né Lopes? Agora você vê, o Tony falando de negócio do consumir Você vê como é que é essa parada O ovo, o ovo é o que? É uma parada do não sei o que Do seu ressurgimento, da vida, não é? Da galinha Ok, então Fertilidade Então pra que que tem que ser o ovo de chocolate? Eu posso dar um ovo comum Ovo de galinha Pode Aí o ovo de galinha Mas a criança vai gostar do ovo de galinha? A criança, se você pegar o ovo e cozinhar o ovo E cortar em pedacinhos minúsculos Ela gosta Eu vou te dizer uma coisa Tem uma loja aí, tradicional, de chocolate no Brasil Copenhague Não, não precisa falar que é Copenhague Porque a Copenhague não está botando dinheiro Ah, perfeito Então você não precisa falar que é Copenhague É, pois é E aliás, vamos agradecer, né A Copenhague? A André, a nossa André Crisping É verdade Nossa querida dona André Amiga querida que mandou chocolate pra todo mundo Provavelmente os únicos ovos de páscoa que ganharemos É verdade Eu ontem pedi aqui um ovo de páscoa daquele da Copenhague Foi esse que você ganhou? Não, foi não Com aquele, com aquela manhã benta Claro Com a manhã benta que você ganhou hoje também Só completar aqui Claro Pois porque exatamente Na Copenhague tem uns ovos que eles fizeram Eles furaram o ovo O ovo comum da galinha Do ovo comum da galinha Tiraram Tiraram a gema e a clara do ovo, né E fizeram uma Uma seringa, né Desinsetizaram Não Detergentaram Que nojo isso, hein É, não Limparam bem o ovo, esterilizaram Você limpa bem o ovo, Tava Botaram com uma seringa Todo com o ovo meio sujo Com uma seringa Botaram chocolate lá dentro É, né Rapaz, que é uma iguaria espetacular Botaram chocolate lá dentro do ovo, né É, você quebra o ovo Que trabalho, hein Você quebra a casca do ovo normalmente E come o ovo que está lá dentro É uma delícia Que trabalho, melhor comprar um tablet Beleza Bom, então agradecendo a nossa querida dona André Dona André, é um beijo Que cedeu os ovos pra gente Mãe de Gênesis, Rafaela e Natália Rafaela e Natália, um beijo pras duas E agradecer ao nosso querido amigo Fernando E toda a rapaziada da Frescato, né Que fortalece também com o peixe Que já mandou o nosso almoço de Páscoa Obrigado Obrigado a todos aí na Frescato Colores de alto nível, né É verdade É verdade Muito bem Tem nosso Twitter, galera Participa aqui O arroba Pop Bola Oficial A fanpage no Facebook Está todo mundo curtindo Compartilhando Dando a sua cutucada também O site do Beto Beto Parceiro Está fortalecendo nesse momento de transição também Portaleceu Transição pra onde era hoje? Segunda-feira, meu caro Tavares O Pop Bola estreia Na Bradesco Esportes FM 91,1 Ah, não te disse, seu palhaço Às seis horas Está confirmado Seis às sete Seis às sete A partir de segunda-feira Segunda a sexta Dezoito às dezenove Dezoito às dezenove Na Bradesco Esportes FM 91,1 Você avisa todo mundo aí Que conhece Pop Bola Que gosta do Pop Bola É, não precisa fugir não Porque às nove da noite Aqui na MPB FM Vai rolar o bom boletim Pop Bola diariamente Então Então presta atenção O Pop Bola na MPB FM Sim Vai continuar ouvindo Então presta atenção Você vai ter o Pop Bola na Bradesco 91,1 Sim Das dezoito às dezenove horas Exatamente Horário nobre do rádio brasileiro Ao vivo E depois você vai procurar lá Que vai ter reprise também Depois Na Bradesco Esportes vai ter Vírgula 91,1 Vai ter a reprise Vocês vão saber em breve Em breve E às nove da noite Teremos um boletim na MPB FM Diariamente Diariamente Todo dia Se Deus quiser Com a ajuda dos nossos ouvintes Nós vamos Vamos preocupar várias cabeças Por aí pelo rádio É verdade Brasileiro Com a ajuda dos nossos ouvintes Mas é isso aí Agora na sua agendinha Prepare Tem Pop Bola de dezoito às dezenove Exatamente Às nove da noite o boletim Depois Se liga Porque vai ter a reprise A gente não sabe ainda o horário Mas vai ter Acho muito importante Falar seis às sete Que eu fui falar isso E ouvi de um taxista O seguinte comentário Finalmente Vocês vão deixar de vagabundo já E vão acordar cedo pra trabalhar Eu falei Não é seis Então vamos repetir pra galera Que ligou agora o rádio Então Pop Bola A partir da segunda-feira Dia primeiro de abril E a verdade não é mentira Estamos na Bradesco Esportes FM Noventa e um vírgula um Às dezoito horas Dezoito às dezenove Não acredito Antes da hora do Brasil Segunda-feira É verdade Não, mas é verdade Bradesco Esportes FM Noventa e um vírgula um Eu tenho certeza que eu falarei Em nome de todos É um prazer Uma honra Trabalhar ao lado Dos caras Que a gente a vida inteira Ouviu Que é o Garotinho O Gerson O Gilson O Jorge Eduardo E toda a galera Da Bradesco Esportes Então é um prazer Uma honra É praticamente um orgasmo Nós tivemos uma reunião Com um garotinho É muito bacana pra mim A gente se preparou Muito pra reunião Tivemos reuniões Pré-reuniões Pré-reuniões Chegou o garotinho Começou todo mundo A dar mole pra ele É verdade É importante que Continuamos O sorriso cativo a gente Continuamos no mesmo grupo Grupo Bandeirantes Na Bradesco Esportes FM Mesmo amor De dezoito às dezenove horas E na MBB FM Às nove da noite Você que postumeramente Nos aplica a Tunga Não se preocupe O grupo é o mesmo A gente só tem que avisar Os freaks Né? O Toddynho E o Chaco de Riso E tal Que infelizmente O prédio não é o mesmo É no final da Avenida Brasil É Boa Depois um pouquinho De Itaguaí ali Mas não é longe não Vocês podem pegar o ônibus E procura lá O estúdio da É Todo mundo conhece Todo mundo E a galera Que gosta de ouvir Por aplicativo Você cai em Tampo Grande Ali no S.P.O.S. Perguntou Qualquer um sabe É aplicativo É que não houve rádio Ou pela internet Vai continuar o programa Pelo popbola.com.br Pelo nosso site Você vai continuar ouvindo E você pode ouvir Pelo aplicativo também Da Band Rádio Você baixa lá Band Rádio Tem a Bradesco Esporte FM Tem a Bradesco Esporte FM São Paulo também Tem a MPB FM Então o aplicativo É Band Rádio Band Rádio Legal? A outra coisa importante Também de frisar É o seguinte Que vem muito mais Novidade por aí Ah vem No decorrer deste ano A gente não sabe Se são boas Mas vem Mas virão Elas virão E mais uma vez Dizer que é um orgulho Uma honra Fazer parte Da família garotinha É verdade Impressionante Ladeado ali Com o garotão É legal falar Que a gente cresceu ouvindo Porque senão Vão chamar os caras de velho Mas crescer ouvindo Um garotinho É legal né O mais legal do garotinho É ele virar E falar com você O Lopes Maravilha Tudo bom Boa tarde O cara te conhece O mais legal dele Narrando Ele narrando é muito legal O mais legal foi ele Reconhecendo E deu a moral Que ele deu pro Pop Bola Dizendo que o problema Que ele mais gosta em rádio É o Pop Bola Você vê que ele conhece bem mesmo Porque ontem ele tava Durante a transmissão né bebê A gente foi ouvindo Cara ele falava muito Eu falei Cara acabou esse negócio Essa mentira Não pode ficar com essa mentira Os ouvintes não são otários Os ouvintes já sabem E aí ele falava Pô O Lopes Vascaíno O Vaguinho Ele falou Ele tá velhinho né Ele falou Ele sabe é verdade Ele sabe é verdade Então tá todo mundo avisado aí Pode espalhar É o Tavares Boiola né Pode espalhar Espalha aí Pop Bola na Bravete Esportes FM Segunda-feira Dezoito horas Dezoito às dezenove É a nossa nova casa Continuamos na MPB FM Com o boletim Segunda a sexta também Às nove horas da noite Pop Bola Informação em segundo lugar Pop Bola MPB FM Muito bem Com o Vini nas carrapetas Vamos às pinceladas Do mundo esportivo Vini Vai Pincela gostoso Vai Alexandre Araújo Vamos em frente Zé Lamando Vamos em frente Com o campeonato Carioca Campeonato Carioca Tô mudo né Essa vinheta do garotinho A mesma vinheta Na mesma rádio Mas você acha que É o mesmo grupo Ele não ouve o programa Ele sabe né É a garotinha Você pediu a ele Eu tava aqui gostando Eu tava aqui gostando Eu tava aqui 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 Tassarril Grupo A Ontem Kissamã 2 Naviguaçu 2 Bangu 1 Flamengo 2 Venceu o Flamengo Jorginho Primeira vitória Como técnico do Mengão Madureira 0 Volta Redondo 0 a 1 Aldax 1 Boa Vista 2 Fluminense 3 a 1 No Macaé Vasco ganhou finalmente Já falamos do Vasco ontem O Vasco empatou colarinho 0 a 0 Né Tivemos alguns jogos também No Campeonato Paulista E muita gente de São Paulo Ouvindo o Pop e Bola Também na Bradesco Esportes FM também São dois primos seus em São Paulo Que ouve o programa Não, não Bradesco Esportes FM Programa também Sucesso em São Paulo Mas não cê vai pra São Paulo Corinthians 1 Penapolense 1 Mirassol Meia dúzia Palmeiras 2 O Gilson Cleira não foi demitido Continua no comando do Palmeiras Sério, cara Sério Paulista 0 São Paulo 2 Vamos aos destaques de hoje, Vini Destaque, Grisão Já vai dar destaque Começando pelo fogão André Lápis Boa noite Boa noite É mudando, é mudando Boa noite Boa noite Botafogo não joga, maluco Botafogo tá de fogo Só treinando fortemente E eu tô tranquilo Tô tranquilo Curtindo a Páscoa Curtindo essa mudança bacana Bons ventos Tem nascimento, Páscoa Falamos disso Muita coisa por acontecer Muita coisa por vir Muita coisa bacana Muita coisa legal Esse fechamento do Engenhão Foi muito bacana Gostei muito desse fechamento Acho que o Botafogo tem que reativar O Caio Martins Urgentemente Fortemente Pra nós Solenemente Partimos em frente Mente Os frontmates É isso aí O Maracanã tá bonito O Tom Cruz foi lá hoje Sério, cara Quantos cabiam lá no Caio Martins? Não sei, não sei Acho que eram por aí Uns 18 mil, 15 mil Não Sem a tubular Sem a tubular Acho que cabia 5 mil Daria tranquilamente pra fazer jogo lá Jogo de médio e forte, cara Eu não sei Acho que é mais um pouquinho Mas eu posso ver isso pra você É, não é Não é má ideia não, rapaz Sabia? Tavares, o Mengão venceu Os Mengão venceu Muito boa noite A maior e melhor torcida do mundo A torcida do Mengão Campeão absoluta de audiência Aqui no Pop Bola Da boa MPB FM Venceu, rapaz Venceu porque os grandes vencem Os times grandes vencem Estão aí pra isso Tropeça O Vasco não venceu O Vasco não venceu O Vasco não venceu O Vasco que patocularia Faz vários gols Ele não ganha porque Foi 0 a 0 Hã? 0 a 0 Nossa, que isso, rapaz O Vasco Mas o Vasco não é um time Considerado enorme, né? 12 mil pessoas, rapaz É, é 12 mil? É com a tubular Eu acho que é com a tubular, cara O que ele tá dizendo? Caio Martins Capacidade de 12 mil pessoas O Flamengo venceu, rapaz Venceu, mas sabe Deus como Não foi por causa do Jorginho, não Porque o Jorginho armou mal O time de novo, rapaz Botou o garoto ali na lateral direito O Luiz Antônio mal Péssimo Desculpa, mas ele passou a 15 mil Com as tubulares 12 mil? Porra, 12 mil? Aonde que vai dar 12 mil Num jogo Botafogo e Aldax? O Fluminense deu 700 O Flamengo O Vasco semana passada deu 700 Eu não sei quanto deu ontem Deu aproveitar, né? Porque ainda O Flamengo deu 1.300 Ainda tem jogo O Caio Martins tem jogo de vez em quando Eu vejo lá em Niterói A Fra Prez hoje dá destaque aos 700 E é muito engraçado que na matéria Bebê Monstro Você que é um bom jornalista Vai saber disso Eles não citam o fato De que o jogo foi transferido De um dia pro outro De local Eu saí daqui ontem Desculpa, Tavaro Só pra arrematar isso aí Eu tava saindo daqui Escutando a boa Bradesco Esportes Aí o que que aconteceu? Na hora do jogo Deu a renda Aí deu 700 e poucos pagantes E paz Meus senhores Tinha 1.800 presentes É Ou seja 1.100 Mais De graça É muita gente trabalhando É verdade 1.100 Um jornalista Então é isso Eu acho que poderia Poderia tranquilamente Botar jogos aí Até na Gávea A Gávea recebe A Gávea recebe Acho que cabiam 3 mil pessoas Lá naquela arquibancada Na Gávea Tem as arquibancadas tubulares A própria Laranjeira Laranjeiras também Se ajeitasse lá o campo Que o Tony falou que é muito ruim Daria pra receber também Não precisava também Isso que melhorou É Eu não sei Porque eu não conheço Melhorou bastante Pois é Melhorou Por que não bota Falta de interesse Qual é a parada E aí Pois é Vai entender Tony Platão e o Flusão Venceu o Macaé O nosso querido Reiner Perdeu um pênalti Não deveria ter batido Boa noite Antônio Rogério Ele falou Desmente ele Ele falou que o Reiner É a hora que falou Tem que bater o Reiner mesmo Eu também acho que tem Eu só acho que o Reiner Deveria treinar a pênalti Durante a semana Antes dos jogos Abel falou que ele não bate mais Uma situação dessa O Abel O Abel parece que o Roger Fez uma leitura lá Abel que ele fala Vai dar mierda É Eu vi hoje na redação Mas o que interessa não é isso Era hoje uma vitória tranquila Feito O Tavalis Isso os times grandes Tem que ganhar dos pequenos É cara É o natural da vida E o Fluminense O Fluminense rapaz Será atração da Disney World Disney World A intertemporada do Fluminense Será lá em Orlando Porque o Fluminense tem a parceria Com o Orlando do City Né bebê Bebê não tá ouvindo mais o problema Não Acho que eu vou fazer cocô E nós Mickey Mouse Seremos atração para as crianças Do mundo todo All over the world Disney World Parabéns É uma boa jogada essa Eu gostei Muito bem E aí Vaguinho Beleza? Fala Não posso falar A empresa que me causou tantos problemas Mas enfim Deixa pra lá O destaque é o seguinte Meu querido Alexandre Muita gente falando besteira Muito blá 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 Um empata com o pequeno O outro não sei o que O interesse é o seguinte Tudo começa pela primeira vez A primeira transa O primeiro beijo O primeiro ponto Tudo começa pelo primeiro E aí você começa Primeiro troca-troca Tudo é a primeira vez O primeiro ponto é aquele que abrirá Para tantos outros A primeira porrada é você ter que abrir o primeiro ponto Depois vai rasgando tudo Então o primeiro ponto O primeiro de muitos Que virão Meu querido Não, não pensei Eu passo a você Muito obrigado A dona Andréia Mandou pra você Muito obrigado Dona Andréia Que sempre Toda Páscoa ganhamos chocolate Só a dona Andréia Vamos deixar aqui Que bem Isso aqui Porque os nossos ouvintes Aqui Geralmente já foram mais legais Já trouxeram mais coisas aqui Nossa boa fresca Essa nunca falha Essa nunca falha Fortaleceu Essa a gente já espera Já espera Pra comer um peixe maravilhoso Na sexta-feira santa Muito bem E aí bebê Tranquilo? Bebê Bebê Não, Tavares É o Tom Cruise Tom Cruise Tava lá junto com o Zico Tom Cruise Você foi fazer lá Eles foram fazer uma matéria Pro bom esporte espetacular Que passa domingo Todo domingo Passa esporte espetacular Vai passar Vai ter uma parada bem Desculpa Vai ter uma parada bem legal Agora em Copacabona Agora Fala microfone O Zem Bolt É, o Bolt vai fazer uma participação Bolt contra o tempo É, ele vai Fizeram uma pista Pra ele correr Sim Podia apostar uma corrida com ele Ele vai tentar Matar o record É, mas não vai correr sozinho Ele vai correr contra um Equatoriano, né Que é o melhor Velocista da América do Sul É, porque não tem A cara de Antigua também E vai ter um brasileiro André Domingos Mas faz parte, sabe O corredor Eu sei porque eu já fui corredor, né De fundista Eu já fui corredor Então, você não Se você correr sozinho O seu estímulo não é o mesmo Entendeu? Você perde competitividade Sim É, estímulo Estímulo é maior Quando você está correndo Contra alguém Não, às vezes Quando você está sozinho Pode ter bons estímulos Mas correr contra o Zé Ruela também Não, não Não é o Zé Ruela O André Domingos vai correr E aí vamos fazer Tipo aquele negócio de coelho de ciclo Vamos colocar assim Um negócio assim na frente Balançando pra ele Vou falar pra você Tem uma foto da Fone aqui A Fone está morrendo lindamente Ok Suculenta E a Rujo A Maracanã está bonita Lindamente Falar em Maracanã A Federação do Estado do Rio de Janeiro É a Prefeitura de Volta Redonda Eles garantindo Garantiram lá Que o Raulino está seguro Bom Você viu Você deu uma olhada Você deu uma olhada Nas fotos Qualquer estádio Tem essa rachadura Não, mas a rachadura Passava meu punho Na rachadura Não pode ser Não era uma pequena rachadura Uma pequena rachadura Que passa um punho Estádio tem rachadura Vários estádios laranjeiras Pra ver que tem de rachadura Lá no Pacaembu Pra ver que tem rachadura Lá no Morumbê Pra ver que tem rachadura Lá no Morumbê Lá no Morumbê Não tem jogo Quando uma rachadura Passa um punho Como é que é o nome desse negócio É Fusty 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 É isso aí O Raulino de Oliveira Mas o Fisty bonito lá E o Gerard Depardieu Sabe quem é o Gerard Depardieu? Ele está gordo Está dando volta No governo francês Ele recusou A cidadania francesa Ele é russo Ele agora é russo Ele vai interpretar Jules Rimet É Jules Rimet mesmo? Falei certo? Jules Rimet Jules Rimet Jules Rimet Jules Rimet Jules Rimet No cinema Jules Rimet Que foi o que? O Jules Rimet Foi presidente da FIFA Só isso que ele foi? Criador da FIFA Então esse bebedor de cachaça E fumador de charuto Vai interpretar Na FIFA E o Jules Rimet No cinema Muito bem Obrigado bebê Camisa no Pop Bola Você encontra Na Bahia Esporte Que fica ali na Cone Bonfim Na Tijuca Tem também No Shopping Tijuca Tem no Via Par Corre lá Está acabando É a camisa oficial Do Pop Bola Da Brasiline É antiga né Com o logo da MPB Agora tem a logo nova Bradesco Esportes FM Segunda-feira Dezoito horas Dezoito e dezenove Teremos uma nova camisa Queremos uma nova camisa Tem gente que coleciona Nosso querido amigo Magno Alves Magno Alves Tem todas as camisas O Edu Goleiro Tem todas as camisas Você sabe que hoje Fui malhar lá na Boa Academia Você está demais hein Fui malhar Com a nossa antiga camisa Do Rock e Bola Tem muita gente Está pegando Está pegando quadro no supino Tavares Supino invertido São dois ou três supinos Que eu faço A média de Vinte e dois Dez quilos Dá para anotar Tavares Dá não Dá não Dá não Dá não Dá não Apenas duas semanas Maraú já te ofereceu Os negócios estranhos Que ele tem Antes de manhã Já tomava Agora encalhou Eu vi Seu Naba Besco O programa Seu sensacional O programa Hoje A polêmica Palmeiras Palmeiras E terão No primeiro tempo Que pelada Noventa vírgula três MPB FM Informação em segundo lugar Você está ouvindo Pop Bola Momento Maguila Queria mandar um abraço Lá para Santa Cruz Campo Grande Milobo Momento Maguila Muito bem Momento Maguila Te mandar um beijão Aqui para a nossa querida Sarinha Que faz aniversário hoje Sarinha Feliz da vida Ganhou a vitória Ontem do Domingão Sarinha Parabéns Sarinha Um beijo para você Tavares Tem abraço Esse beijo ou não? Eu tenho Vou mandar beijo Para todos os ouvintes Rapaz Desejar uma Feliz Pásco Para todos eles Já que a gente está O programa de amanhã Será gravado Não é isso? Será gravado Será gravado Você pode desejar Feliz Pásco Na gravação Não é porque Amanhã o programa será gravado Vai oito da noite E aí a pessoa já passou Aquele almoço É legal Eu acho que é do amigo Vaguinho Presta atenção Pasco Uma boa sexta-feira santa Com os seus parentes Exatamente Uma sexta-feira santa Amanhã é dia de não comer carne Não é isso? A gente não pode comer carne vermelha Fechou? Carne de peixe Carne vermelha Amanhã não pode não Eu vou no churrasco amanhã Não pode churrascar amanhã Não pode presunto Não pode Eu sei que você pode ir até merda Se você quiser Eu sou obrigado Eu sou católico Uma vez eu comia um misto quente Era umas dez da noite Tinha presunto Eu fiquei Eu chorei muito Salmão é vermelho É Salmão é vermelho Sabe o que eu acho? Não pode Não é carne vermelha Porco não é carne vermelha Não pode É só peixe Também não pode Eu acho Não pode Não Sem querer blasfemar Já blasfemando Eu acho o seguinte Cara os apóstolos São todos pescadores Essa parada de comer peixe Salmão nela É estranha Pois é Tem abraço Quem mais tem abraço aí Eu tenho Eu tenho Sem dúvida Peixeira Eu tenho pra dois amigos O Paulo Costelho e o Lucas Peixeira Heisen Lucas meu ex-vizinho Grande amigo botafoguente Jogou pelada com a gente Joga muito bem Grande parceiro Que ficava manjando No vestiário Ele tem essa mania mesmo E aí eles estão aqui Dando os parabéns Pra gente pela mudança Pra Bradesco E pro Léo O Léo O Léo Ele é marido De uma Uma ex-amiga minha Débora Que morou no bloco 7 Tem uma irmã também É boa A irmã dele Eu não posso falar Porque o Léo É ouvinte do programa Casou com a irmã dele A irmã dele é boa A irmã dela A Ellen Também é uma moça ótima Amigos de infância Do nosso querido Prévio que o Léo Não perde um programa Diz aqui o Bruno Guedes Não é carne vermelha É a carne que sangra Por causa do sofrimento De Cristo Segundo a igreja Então Carne mal passada Alguém já viu um peixe Agonizando Sendo pescado Pra ver Que que é Bem passada Aliás Ninguém fala Que nem essas sociedades Protetoras dos animais O atum é vermelho Eu não entendo Eu passo ali em frente A época Um sol Um sol escaldante E as pessoas montadas Obrigando os cavalos A pularem Um obstáculo Sem sentido algum Frango não pode Também não Ninguém Ninguém pode Galinha Não pode Não pode Ela sofre Diz aqui o Sandro Barbosa Quero ver agora Se são machos mesmo Quero ver vocês invadirem O horário da voz do Brasil Cara é bem capaz A voz do Brasil Nunca mais vai ser a mesma Nunca mais Acabar a voz do Brasil Olha só Numa boa Vamos nessa Atropelar 10, 15 minutos Ninguém vai sentir mal Sinceramente Está no serviço à nação Aliás Podem anotar aí Com as suas canetas Corridas Com a tampa mastigável Primeira semana Não Peraí Posso falar? Pode Então Podem anotar Com as suas canetas Com as tampas mastigáveis É A hora do Brasil Até o final do ano Termina Porque essa nossa saída Para o horário Das 18h às 19h Vai transformar O rádio brasileiro De uma maneira Que os caras vão ser Obrigados a tirar O horário do Brasil E colocar Sei lá Meio dia Uma hora da tarde Três da tarde Cinco da manhã Porque isso aí Ninguém ouve Irmão Ninguém ouve Essa parada Com o Paz Da hora do Brasil Não pode anotar aí Pode anotar Que essa parada Termina até o final do ano Acho que também não cabe Tem que eu ter Que ir em Brasília E matar um Porque eu sou assim Eu sou Feliciano Neles Com o Paz Olha aqui Promoção da hora Tem a camisa Da Porto da Pedra Oferecimento da Roca Zero Acesse mpbbrasil.com Belíssima camisa da Porto da Perna É o Tigre de São Gonçalo Envia uma mensagem de texto Quatro nove oito um zero Palavra MPB E promoção da semana Amanhã tem o resultado Sorteando aqui uma camisa Do Mens Da Alemanha Que está assim na primeira divisão Mens É o sexto colocado da Bundesliga E a camisa da Universidade Católica do Chile O oferecimento da Cavacas Esportes Boutiquefutebol.com.br É a mensagem de texto Não, não Não foi eu que disse não Você falou que estava na segunda Não, não Eu vou checar depois aqui Você falou Falou sim Quatro nove oito Não falei Nem conhecia O campeonato alemão é uma porcaria E é de uma outra emissora Vamos falar do Flamengo Pode até ser de outra emissora Mas é um bom campeonato Que outra emissora Diferente do que? Não é da emissora Não importa Mas ele é o homem da TV Ele acha que A emissora dele na TV É outra emissora Também tem que ser tratada Como qual? Eita Tavares Vamos falar do Flamengo Vamos falar do Flamengo Acabou O Flamengo Belíssimo gol Antes do Rodolfinho Rodolfinho que mudou o jogo Rodolfinho Rodolfinho entrou no segundo tempo Rapaz no lugar do Não me lembro de quem Carlos Eduardo Quem entrou A gente não viu jogando Foi o tal do Carlos Eduardo Que mais uma vez Você falou ontem O que que você é Cadu T10 Falei que não ia jogar nada Como ele não vem jogando Há muito tempo Jogou no lugar do Kleber Santana Que também não vinha jogando nada A hora que entrou Santana tá fora de linha Não tá? Acabou Parou de fabricar Parou de fabricar Que era um belo carro Santana é bom campo Pouco defeito Santana é carro de vagabundo Sabia? De polícia E a polícia é vagabunda É né né Existe polícia Mal Assim como existe médico mal Advogado borroível É E o policial mal Ele usa Santana branco É pior que o bandido Era Santana branco E Voyage branco Dizem as mais línguas Que policial ruim É pior do que um bandido É verdade É pior Porque tem conhecimento É verdade Não porque tem a força da lei Deixa isso pra lá Mas aí o Rodolfo Rapaz Rodolfo entrou no segundo tempo Já meteu um bolaço Rapaz O Flamengo tomou um gol Logo com três minutos O Flamengo completamente embolado Luiz Antônio ali Todo torto do lado direito Não fazia uma jogada Aí o Jorginho conseguiu piorar No segundo tempo Se não fosse a entrada do Rodolfo Que foi a única coisa boa Que ele fez Aliás Não poderia ser Porque o Flamengo tava jogando Com um ou dois a menos ali Que o Luiz Antônio Não tava jogando absolutamente nada O Carlos Eduardo Nem em campo estava Que nem tocou na bola Quando tocou Só fez besteira Aí ele conseguiu piorar Tirou o Luiz Antônio Que tava jogando mal Tava jogando mal Aí ele colocou o Elias Na lateral direita Ficou horroroso O time ficou todo capenga O Elias não tem nem cacuete De lateral direita Quer dizer Bagunçou mais ainda o time Graças a Deus Que o Flamengo começou a pressionar O Bangu foi pra trás O Bangu que vem fazendo Uma boa campanha Não vem fazendo uma campanha ruim No campeonato não Sabia Vinha bem o campeonato E ontem perdeu Esse jogo pro Flamengo Foi vitória importantíssima Arrancando Para o Campeonato Lógico Arrancando pra vitória Nesse segundo turno Que vai ser Clara e espetacular Domingo pegaremos O Aldax Vamos sacudir de novo Teremos a volta Do Leonardo Moura Não sei nem se o Leonardo Moura Porque com esse negócio Do rodízio Rodízio é muito importante O rodízio Sabia Menos amanhã Amanhã não pode rodízio Pode salada Pode Temos rodízio Vai pra um rodízio de massa Rodízio de massa Tem rodízio de sopa Tem rodízio de sopa É né né Rodízio de caldos Eu já vi Eu acho É você gosta de rodízio de caldos? Rodízio de caldo é outro Primeiro Primeiro Oi Tem um amigo Que recentemente Não é banho né Rodízio de moças Não é banho de cleóprata É isso aí É o rodízio de caldos Rodízio de moças Deve ser bom também Deve ser bom Rodízio de mexilhão Mexilhão né É Mexilhão Então vai ter o rodízio agora Rodízio de massa No clássico Vucão das massas Vucão das massas Vucão das massas Que é uma porcaria É um lixo É um lixo Não era clássico Cara Vucão das massas Não faz isso não Era bom É ruim Vucão das massas É muito ruim É ruim A pizza tinha um cheiro Jesus Maria José Que Deus me perdoe Que eu não vou te falar Que comida é ruim Mas o Vucão é muito ruim Meu irmão Vou te falar Tomara que tenha um melhorado Que quando eu ia lá Era muito ruim Então o Flamengo Tem esse negócio do rodízio Aí o Leonardo Moura Não joga Dizem né Que vai voltar Vai voltar no domingo Contra o Contra o forte Potentoso Audaz Você falou que o Bangu Faz uma boa campanha Tem dois pontos só O Bangu Não mas o Bangu Vem ganhando Tem dois pontos Mas no geral No geral Tá bem Tá bem No geral Ele foi bem Vamos checar aqui Como é que tá o geral Vinha fazendo uma boa campanha No geral Ele foi bem Foi bem no primeiro turno É porque ganhou o do Vasco Ele tá de novo Não não Ele foi bem Ele chegou e fez uns 12 pontos Alguma coisa assim Ele vinha bem Ele vinha bem Vinha bem sim O Bangu tinha Eu acho que até ontem Se eu não me engano O Bangu Até ontem tinha apenas duas derrotas Ou uma derrota Não Duas derrotas Ontem foi a terceira derrota do Bangu Tem time aí que tá com mais derrota Tem time nessa mesa aqui Que tá com mais derrota Isso aí fica subentendido Mas é o aparente seguinte Se que terminasse hoje Porque não tem estádio Aí tirando o sonoro Não tem mais Quem disseria Estaria classificado o Flamengo? Eu não sei se você veio Escutando aqui o estádio São vários estádios Poderiam ser utilizados Né rapaz O negócio do Caio Martins lá A própria Gávea Que cabe 5 mil pessoas Daria pra fazer um jogo desse Ontem deu Não Mas olha só Não é só a capacidade também Do teatro Dois mil, três mil Não é só isso também O Bangu é o quinto no geral Acabei mesmo Tem 14 pontos Só que fez 12 né Na Taça Guanabara 2 pontos só na Taça Rio É verdade É foi isso que a gente falou O Olaria é o último Tá pra ser rebaixado agora O Olaria né Que empatou com o Vasco ontem O último tem 3 pontos É poderia estar com 5 tranquilamente Porque mereceu vencer esse jogo Pelo que a gente viu Hoje estaria rebaixado O Olaria e Duque de Castilha Hoje Você não viu Você viu o Vasco e o Olaria A gente viu O Vasco da Gama tem a segunda melhor campanha O Vasco tem 16 pontos Tem a segunda melhor campanha no geral Atrás do Flamengo tem 22 Fez uma bela campanha no primeiro turno Chegou do mercado no geral É até o Wagner Rodrigues aqui Que é charado o Vaguinho A melhor campanha Até agora é do Botafogo Sim O Botafogo tá na final do campeonato É a melhor campanha Você perguntou por pontos Pontos escorridos né O Flamengo é o melhor O campeonato não é por pontos escorridos É outro formato Ele perguntou como é que tá no geral Só vale o pontos escorridos Só vale o rebaixamento O Wagner Rodrigues aqui Tá falando aqui pro Vaguinho Que eu vou falar com ele Que o Vasco não é o Lanterna É o vice-lanterna É o vice-lanterna Vamos falar do Vasco da Gama né Vaguinho Sim meu querido Só falar aqui do Leonardo Moura Amanhã tem programa ainda Que a gente não sabe Ah é verdade É porque tem muito assunto Hoje eu estou no momento Atendendo ouvintes aqui no Twitter Vamos lá né Vaguinho Falar do Vasco da Gama E meu querido Alexandre Acabou a taça Rio Tem que focar agora no brasileiro Não sei Alexandre É quem garante também É o primeiro turno É a gente garante Primeiro turno Primeiro turno também Muita gente patinou Aí o outro vai Fica de fora Sai da classificação E acaba se classificando Ninguém sabe Ninguém pode afirmar isso Só acho que ninguém pode ficar achando Que é pô Final do mundo Acabou Se o Vasco não se classificar Para a taça Rio Vasco tem que Vasco tem Ih jogou a toalha Não não estou falando Estou falando que o Vasco tem que se preparar Para as grandes competições Sim senhor Agora lógico que tem A obrigação de se classificar Na taça Rio Evidente que tem que Tem que se classificar Não pode fazer uma campanha Medíocre Mas está muito difícil Ok Pode estar difícil Pode estar difícil Pode estar difícil Mas basta fazer o dever de cada Que vai lá e se classifica Muita gente Muita gente não se não acreditava No Vasco Na taça Guanabara Só lembrando disso Você achava que o Vasco Que ia assim Muita gente já achava que o Vasco Nem se classificaria Depois dessas últimas 3 partidas Do Vasco Você está realmente acreditando No Vasco Não estou acreditando Antes de começar o campeonato Você falou a mesma coisa Para mim Você está acreditando No time do Vasco Eu falei Acredito Acredito Tanto é que estava bem montadinho Fez lá o arroz com feijão Conseguiu se classificar Tranquilo Sendo o primeiro do grupo Então eu posso acreditar Ainda mais Eu vi muita gente Falando sobre isso também É o seguinte Se o time não é brilhante Aí que você vê O trabalho de um bom treinador Se o treinador Realmente não é um bom treinador Aí já fica mais difícil Agora E o Autório Foi muito feliz Quando falou isso Falou ó Lógico que nós precisamos De reforço Temos carências O Alex está dormindo Olha Ele cochilou ali Tá E Aí Temos carências Precisamos sim De reforço Mas esse time precisa E tem que jogar melhor E pode jogar melhor Pode jogar melhor É Não Não Nem eu Você acha que ele ia falar Que esse time não dá Não Ele não Ele não aceitaria Ele não é nenhum treinador baratinho É um treinador que tem contigo Quem é um treinador baratinho? Tem o Jorginho Treinador baratinho Ele está falando É um treinador Treinador Baratinho está com três meses Os pontos baixos Estou vendo Mas se terminasse agora O salário é três vezes maior É Mas se terminasse agora O Flamengo estaria classificado Não Ah então Exatamente Se terminasse agora Ninguém estaria classificado Então está comemorando Então o Flamengo está comemorando Se acabou agora Pode nem eu Inclusive Acabei de falar A melhor campeonata Se acabasse agora Não tinha nada O Flamengo está comemorando então Mas não está classificado Termina hoje Porque também o campeonato Pode terminar Interdita o Rally 1 de Oliveira Venceu com propriedade Jogando Não foi igual ao Vasco Ah venceu Venceu com propriedade Foi massacado pelo Araria Foi Foi Venceu com propriedade Eu vi Eu vi Um gol cagado aos quarenta e três Contra Nós temos trinta e sete chutes É Trinta e sete chutes Porra Calma aí O cara faz um gol cagado aos quarenta Cagado Foi a defesa Ontem lá do goleiro Não Mas ainda estamos na RPB O cara faz um gol cagado aos quarenta e três Diz que massacrou o outro Diz que massacramos Temos trinta e sete chutes Cada era o seis Muito bem Ok, ok Você acabou de falar aqui Que a partida foi sofrível Foi horroroso Ganhou suado Você agora também mudou Você falou que Não foi difícil Eu estou errado Bebê Falou Falou Acabou de falar Não foi por causa do Jorginho Que a gente venceu Isso que eu falei Acabou de falar Olha aqui Nessa semana a Roma Fiat tem o novo Uno Vivace Duas Portas 2003 completo Airbag ABS Vinte e nove mil Reduzido Roma Fiat ponto com ponto BR Roma Fiat ponto com ponto BR Já se preparando né Alexandre Porque é o seguinte Hoje quinta-feira amanhã Feriado Mas tem ferão Tem ferão Tem sempre ferão Tem sempre molezinhas lá na boa Roma Fiat Muito bem Tony Platão e o Fusão Eu não sei lá sabia Três gols do Michael ontem Eu estou para pegar aquela carreta lá E emprestar É que é muito melhor que o Samuel né O Michael Cara você está dizendo isso Tem mais gente que eu acho Mas o Michael morreu Eu acho dois Samuel está aí Samuel L. Jackson Os dois eu acho muito bons jogadores E confio muito A gente tem uma fábrica de jogadores de futebol Que é a Xerenzinha O Vale das Laranjeiras era hoje Aquilo lá é uma Eu falo isso desde os primórdios desse programa Quando Larry Mowen e Curly me ironizavam E agora eles estão aí Querendo divisão Mas não ganha dinheiro com isso né Cara eu acho que até ganha Eu acho que estaria muito pior sem isso Vaguinho Eu acho que o Fluminense É porque é certo O Fluminense realmente revela muito jogador Mas tu não vê o Fluminense vendendo um jogador Por 20, 30 milhões Quando chega lá o Fluminense tem 10% Não Isso é normal Mas agora Os garotos tem Ano passado os meninos foram fundamentais Para o título brasileiro O Wellington nem na minha opinião Absurdo Não está na seleção do campeonato Deu um baile ano passado Está dando esse ano também Quem? O menino nem Michael E o Fluminense está lá tranquilo agora Tem que ter uma maneira O Michael pode pedir música Que ele fez 3 gols Você não deixa Do you remember Tá vendo? Depois ele reclama Do you remember Ele pediu música O Michael Pediu música Ele tem direito Ele tem direito mesmo Então vai Agora esses garotos São muito bons Eu queria que eles ficassem Mais tempo no Fluminense Né Agora O lateral já ralou O Wallace O Wallace já estava vendido Há muito tempo Tá vendo Não foi vendido Vai no meio do ano Vai em julho O irmão O irmão lá do Rafael Ele joga no time do Júlio César Não joga? Com ele Um dos empresários Do Wallace É um dos donos Do Benito Um dos gêmeos O lateral direito Lá do Manchester United Tá cada vez melhor Aquele menino Merecer ter chance Na seleção Michael? Ele teve Mas foi mal Teve na Olimpíada E aí entregou Entregou o gol lá Teve chance Foi mal Então o Neymar Nunca mais seria convocado Que isso O Neymar É quem mais tá com chance E joga mal na seleção Todo mundo fala isso E aí Michael? Agora O que eu digo Araújo É que o Fluminense Tá lá Essa intertemporada Achei muito interessante Eu não tinha visto isso Mas aí cheguei aqui Fiquei surpreso Nem sabia que tinha jogo Do Fluminense Nem se tornei falido Mentira O Fluminense vai pra Orlando Vai por quê? Pela Tia Estela? Disney Pela Tia Estela? Tia Estela faleceu já Tia Estela faleceu? Vovó Estela Vovó Estela Vovó Estela Augusta Vovó Estela Vovó Estela Vovó Estela Rua Augusta São Paulo Não, isso é Rua Augusta É outra coisa Vovó tradicional Vovó Augusta Vovó Estela Então Vovó Estela Era no Rio Vovó Augusta Era mãe da Tia Estela Estela Barros Estela Barros Vovó Augusta Vovó Augusta Vovó Estela Vovó Estela Vovó Estela E o Botafogo Lopes Maravilha Que não joga Esse final de semana Botafogo não joga Mas tá treinando Tá trabalhando E eu tô aqui Respondendo aos ouvintes Que tem uns ouvintes Muitas dúvidas E eu tô aqui Batendo um papo Aqui com os ouvintes Aqui no meu Twitter Eu pouco utilizo Mas quando eu utilizo Só pra coisas pertinentes Que tem a ver com O crescimento do ser humano Sacanagens E afim Nunca Sacanagem jamais Parei com isso Em 2000 e Cuidado Melhor não precisar 5 2005 Melhor não precisar 2004 2005 Parei com isso Aí o que acontece Então Eu estou aqui Estou com muita dúvida Com o horário Como é que faz pra escutar Vai ter reprise Não vai E tal Não sei o que Então eu tô aqui Então situe também Quem tá ouvindo Então o Pop Bola Nesse momento O Pop Bola A partir de segunda-feira Estará na Boa Bradesco Esportes FM Na 91,1 A Rádio do Garotinho E agora do Pop Bola Das 18h às 19h Fazendo esse programa irreverente Bem humorado Cheio de informações Em segundo lugar É porque muita gente Trazendo um pouco de alegria Pro seu Dayo Muita gente perguntando É o mesmo programa É o mesmo conteúdo As mesmas baixarias Entendeu? A mesma coisa Exatamente as discussões As violências E por aí vai E sempre as vinhetas Com o cunho sexual É isso 91,1 A partir de segunda-feira 18h Bradesco Esportes FM Lembrando Segunda-sexta Segunda-sexta Aqui na MPB FM Nove da noite O Boletim Pop Bola Diariamente Lopes tem um rapaz Aqui no Twitch Piantando que o Renato Abreu Deu uma entrada criminosa Ontem E pior foi o Luiz Roberto Tentando aliviar Bebê Toca uma aí Bebê Vocês estão Sabendo que o diabo Tá chamando o Adriano O diabo Chamou o Adriano É verdade Eu acho que tem a ver É o time do capeta O Adriano foi convidado Pra jogar no América E o presidente do América Falou que tem Tem uma proposta Muito interessante Pra seduzir o Adriano Aí eu pensei 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 Vai dar o bar da sede Deve ter um Deve ter um machopeiro Descrito Adriano Uma churrasqueira E um monte de vagabundas Aí eu vou pra galera também Diz que tem já um patrocínio Já inclusive Deve ser uma cervejaria Alguma parada tem É um grupo chamado Chap Ou Chap Ou Chap O Adriano O Adriano Com o América Também O Chap Chap tem a ver Chap 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 Adriano Jogar a Série B Pro América Tá bom Pode jogar com 250 quilos Que ele vai fazer É um oferecido A camisa 10 Dizem aí O Adriano disse Que tinha um negócio Da China Pra ele Porque ele foi oferecido Lá pro Palmeiras Não Ele foi oferecido Ele foi oferecido Pra todo mundo Ele foi oferecido Pro Vasco Também Parece que ele vai pra China Palmeiras Não sei o que Aí tem essa possibilidade Da China Porque eu acho Que até lá Ainda não chegaram Informações Como é que ele está Meu querido Se ele acha Que na China Ele vai ficar Com essa vida Que ele leva Lá Rapaz As pessoas Não Não é não É Você viu o Conca Conca teve problema Lá na China Quem manda Quem manda Quem manda Quem manda Quem manda Na China É Muriquia É o grande craque Do campeonato chinês É o cara Que Bacana Então eu tratei Naturalizar ele Pra jogar lá Quem se deu muito bem Na China Foi o Amaral Quem tem olho grande Não entra na China Mas ele tem aquele olho caído Amaral Amaral Mal caminho Diz aqui o Sandro Barbosa Muito bem Vamos embora Tem que ter a gravação Programa de amanhã Esse é boa desse menino Esse é boa É Ninguém pensou Essa manhã foi boa Tchau Tavares Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Nós estamos dando Até amanhã Para os ouvintes Ele falou Até amanhã Tavares Ele falou Até amanhã Alves Vieira Tchau Lopes Desejar a todos Uma boa Páscoa Um beijo no coração De todos nós Não é porque eu não vou ficar Com o programa gravado Que eu tenho compromisso Agora a noite Pra que alguém rega uma pedra Eu não entendo isso Então até segunda-feira Na Bradesco Esportes FM Segunda-feira Encontro todos lá Temos um encontro marcado A partir das 18 horas Na Boa Bradesco Anota a falta do Lopes A partir de segunda-feira Temos um encontro marcado Na Boa Bradesco Esportes FM 91,1 A partir das 18 horas Nos vemos lá Uma boa Páscoa Abraço o seu familiar Que pode ser a última vez Que você é um abraço Que isso, cara Um abraço Um abraço Um abraçaço Tchau, bebê Tchau, Araújo Você que tá indo viajar aí Preste atenção na estrada Vai devagarzinho E você vai chegar lá Não, você que tá indo viajar Dirigindo Fecha o olho Vai virar E quem ficou de senador camarada Rapaz, tá tudo caótico já Pô, ontem já tava complicado Muita gente não trabalhou, rapaz Já na quarta-noite O pessoal já viajando Ontem já tava muito multo danado Exatamente Jardim botânico O horto Cávia hoje Tava tudo uma maravilha Muito bem Voltamos amanhã então Último programa aqui na MPB FM Aquele abraço, hein Ai, despedida então Tchau Terminou, terminou, terminou Pop bola O programa esportivo mais irreverente do Tayo Carioca Oferecimento Furnas A energia que funciona o Brasil Oi, TV HD, internet Dentro e fora de casa E Roma Fiat Fiat Zero Kilômetro É na Roma Fiat www.romafiat.com.br MPB é mais que MPB 90,3 Bez A� vez A aquece A A A A A Obrigado.